E aí a Jéssica aí, ó. Não, a Jéssica senta lá, Jéssica. Vai, vem. Quem vai bater agora? Sei lá, ó lá. É goludinha. Grave, Jéssica. Grave. Vai, Lorena. Ah, menino. Solta o pé, menino. Mete a bicuda. Vai, Lorena. Vai, Lorena. Aí, povo. É você, Jilel. É você... Não é você, Jilel. Não é você, Jilel. Ele é aqui! 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 Ele é no estante aqui! Ué! É na espera, mano! É na pele. É sério! É um líder! É um líder! É um líder! Ele é no canto aqui! Olha aí! Errou, errou, errou! Vai pegar lá! Ele sempre mete a bicuda! Pega lá, pega lá! É aqui, ó! Lá na Steph! Lá, Steph! Pega do fundo, Steph!